E aí pessoal, vamos falar sobre fontes alimentares, a recomendação de ingestão diária e montar um cardápio para você conseguir atingir essa recomendação quando a gente fala sobre vitamina A. É uma vitamina, a primeira vitamina conhecida, por isso que o nome é vitamina A. E sempre quando você pergunta sobre fonte alimentar, as pessoas sempre falam cenoura. A cenoura acaba sendo uma boa fonte, mas não é a única fonte de vitamina A. De acordo com a literatura, a recomendação de ingestão diária varia de acordo com o gênero, onde é o necessário 700 microgramas de vitamina A por dia se você for mulher e 900 microgramas se você for homem. Quando a gente vai montar sobre as fontes alimentares, utilizei como base a tabela da USP, que basicamente ele separou por categorias e eu vou mostrar as quatro principais fontes de vitamina A em cada categoria. Iniciando por carnes e derivados, onde 100 gramas, lembrando, sempre estará em 100 gramas de alimento, mostrando a quantidade em microgramas de vitamina A, que é de 700 a 900 a recomendação diária. A carne do fígado, bovina, em 100 gramas de alimento, já bate quase 8 mil microgramas de vitamina A, 10 vezes a recomendação diária de sugestão. A coxa de frango contém 11 microgramas de vitamina A a cada 100 gramas de alimento. A asda de frango com 10,3 microgramas e o peito bovino com 4,2 microgramas de vitamina A a cada 100 gramas de alimento. Quando você pensa sobre cereais e derivados, apenas dois foram sugeridos, onde foi mostrado que o milho em 100 gramas contém 35,8 microgramas de vitamina A e a ervilha com 17,8 microgramas de vitamina A. Quando você pensa nas quatro principais frutas que envolvem níveis de vitamina A, a principal delas acaba sendo a manga, que 100 gramas de manga já consegue bater a recomendação de ingestão diária das mulheres, que contém 793 microgramas de vitamina A a cada 100 gramas de alimento. O caqui também acaba sendo uma ótima fonte com 239 microgramas de vitamina A, banana da terra, mesma quantidade, 239 microgramas de vitamina A a cada 100 gramas de alimento e mamão papaya, 118 microgramas. Quando você pensa sobre leguminosas e derivados, em 100 gramas de vagem contém 32 microgramas de vitamina A, a fava, 4,7 microgramas de vitamina A, a soja, 2,4 microgramas de vitamina A a cada 100 gramas de alimento e a orelha de padre, a semente, com 0,87 microgramas. Então você percebe que leguminosas e derivados não são boas fontes de vitamina A, porque essa principal fonte aqui, você deveria consumir aí uma quantidade bem exorbitante de vagem para você conseguir atingir a recomendação, já que varia de 700 a 900 microgramas por dia de vitamina A. Quando você pensa sobre leite e derivados, quando você pensa no leite de vaca integral em pó, em 100 gramas você consegue atingir aí o dobro da recomendação diária de mulheres que envolvem vitamina A, que é em torno de 1.488,7 microgramas de vitamina A. O leite de vaca integral em 100 ml contém 43,6 microgramas, o semidesnatado com 27,7 e o desnatado com 10,8 microgramas de vitamina A a cada 100 ml do alimento. Quando você pensa sobre ovos e derivados, acabam sendo uma boa fonte principalmente a gema de ovo quando envolve a vitamina A, que 100 gramas de gema de ovo dá mais ou menos em torno de umas 4 gemas, conseguem ofertar 972,8 microgramas de vitamina A. A recomendação praticamente diária, tanto de homens como mulheres, já que varia de 700 a 900 microgramas por dia. A gema do ovo de codorna tem 323 microgramas a cada 100 gramas de alimento, um ovo de codorna inteiro com 269 e um ovo de galinha inteiro em 100 gramas contém 159 microgramas de vitamina A. Pescados e frutos do mar em 100 gramas da própria pescada normal contém 47,8 microgramas de vitamina A. O camarão em 100 gramas contém 17,1 microgramas de vitamina A. O cação com 11,6 microgramas de vitamina A. E o lambari com 4,3 microgramas de vitamina A. Se a sugestão novamente é de 700 a 900 microgramas, mas a meta é repetir até vocês decorarem. Então, pescados e frutos do mar não são boas fontes de vitamina A. Sementes e oleaginosas só foram citadas apenas duas na tabela da USP, mostrando que em 100 gramas de nozes contém 12,9 microgramas de vitamina A, não é uma boa fonte de vitamina A, e o gergelim menos ainda com 0,83 microgramas de vitamina A em 100 gramas de alimento. E por fim, a última categoria, quando você pensa em vegetais e derivados, a principal fonte de vitamina A dessa categoria acabou sendo manjericão, a cada 100 gramas de manjericão. Obviamente, isso aí acaba sendo um pouco quanto difícil de ser atingido numa refeição. Contém 1035 microgramas de vitamina A. E como todos já sabem, a cenoura acaba sendo uma ótima fonte de vitamina A, onde 100 gramas desse alimento já é o suficiente para você bater a recomendação diária da ingestão diária das mulheres quando envolve a vitamina A. A batata doce não fica para trás com 715 microgramas de vitamina A a cada 100 gramas de alimento e a couve com 629,3 microgramas. Já que a recomendação diária de vitamina A varia de 700 a 900 microgramas, vou montar um cardápio aqui pensando em 900 microgramas, porque é mais fácil ajustar para baixo do que para cima, pensando exclusivamente em ofertar 900 microgramas em 4 refeições e pensando exclusivamente nas fontes de vitamina A. Obviamente, seu cardápio pode conter mais do que os alimentos citados. Quando você pensa no café da manhã, podemos iniciar então com 50 gramas de mamão papaya, que dá basicamente uma fatia de mamão papaya, que já oferta 59 microgramas de vitamina A. Não é um café da manhã rico nessa vitamina. No seu almoço, só pelo fato de você consumir 100 gramas de asa de frango junto com 45 gramas de batata doce, pessoal, 45 gramas de batata doce é no máximo duas fatias de batata doce. Você já consegue ofertar nessa refeição 361 microgramas de vitamina A. Se você consumir ela no seu almoço e no seu jantar, obviamente, podendo adicionar outras coisas também, só essa refeição já é o suficiente para bater a recomendação de ingestão diária de vitamina A das mulheres. Olha como é fácil obter essa vitamina. E o lanche da tarde, aqui na finalidade, simplesmente de conseguir atingir exatamente os 900 microgramas por dia, escolhemos, por exemplo, 50 gramas de kaki, no caso, fornece 119 microgramas de vitamina A. Olha só, tem a cereja aqui, não mudei o vetor. Mas, basicamente, somando todo esse cardápio aqui, contém as 900 microgramas de vitamina A para mostrar como é que é fácil você atingir. E olha só que eu nem precisei usar a cenoura para conseguir atingir essa recomendação. Então, mais uma vitamina, mais um mineral aí para a playlist envolvendo sobre fontes dessa vitamina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.